Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, que é o Enobs, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje, alô, Nilce? É isso aí, rapaz, estamos aqui com mais um clássico das antigas aí de jogos de luta, que é o X-Men vs Street Fighter. Garanto que muitos de vocês aí lembram desse joguinho que comeu muita ficha de muita gente, dinheiro também, obviamente, né, porque naquela época lá poder comprar as fichinhas tinha que ter uma graninha, então você sabe como é que é, né? Então, hoje é dia da gente jogar uns contrazinhos aqui desse jogo maravilhoso, entendeu? Começando essa bagaça aqui logo, pra gente poder ver qual é. Não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a descrição dos próximos vídeos, galera, se vocês estiverem curtindo aí essas jogatinas clássicas que a gente está trazendo em modo versus também. Então vamos lá, Lanios, deixa eu começar com o meu clássico Kenzão aqui, Kenzão da massa. Mano, eu vou de Wolverine de uma vez, vamos de Wolverine. Vamos lá, comecei rápido. Wolverine é da hora, mano, faz tempo que eu não jogo com Wolverine em um jogo assim, mano. Porra, joguinho de luta. Vamos lá, vamos ver qual é. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Ok, então, né? Caralho, mano. Shoryuken! Toma! Nu? Você foi lá pro espaço, né? Ah, errei! Uh! Echa-caparai! Tá vendo? Aí, aí, aí! Uh, garoto! Já foi, já. Você tá brincando aqui com Wolverines, fi. Olha, eu não consegui trazer os dois ainda. Tome! Ah, droga, eu fui na cara errada. Opa! Falhou! Não, não, não. Os dois são muito foda, na bora. Tô dentro. Nossa, não era pra ter trocado o pro Ken, não. Tá bom, né? Ah, não. Ai! Toma aí, epete apote au rai, aí, Alan. Cheiro de epete apote au rai, aí. Pelo menos, isso aqui não acabou no tempo, tá vendo? É, então. Essa aqui foi uma forma rapidinha, né? Porque, galera, mesmo, esse aqui a gente tá gravando de novo, porque deu palco a primeira vez. E as lutas acabaram todas por tempo, foi horrível. Mano, foi todas por tempo, cara. Foi mó bizarro isso. Jesus Cristo. Nossa, lá vem esse gambit maldito, fica tacando carta. Vai jogar Poké, caralho. Que é Poké, esportante, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Fica só jogando cartinha. Ah, joga cartinha na mãe. Toma aí, ó. Toma aí, vai voar no espaço aí, rapaz. Nossa senhora, desculpa. É, já peço rai, olha lá. Ai. Ow. Ow. Ué. Ah. Ah não! Olha aí! Hum, trocou! Que pedo! Uh! Ué! O problema é que eu não sei fazer o especial dos bonecos aqui, mano. Ah, é só o meu ali e dois botões juntos. Aí tá valendo. Então, mas eu já tentei fazer aqui já, o dos dois botões. Ele chama os dois personagens meus aqui, velho. É porque você tá... Não, mas faz os dois botões da mesma força. Tipo, dois socos juntos. Então. Exatamente. Ué! É, eu tô fazendo isso. Você não viu que eu tentei na primeira luta e chamo o Ken também? Aí tá estranho. Então não era pra chamar o Ken. Pra fazer junto. É, não era? Olha lá, eu tento fazer aqui com os dois botões. Olha lá. Não saia. Faz com o Prato e com o Médio junto. Alandes, fica me passando as instruções erradas aí, velho. Fala com cê, hein? O quê? Golpe baixo, velho. Estratégia. Tá passando as instruções erradas aí, mano. Joga sujo demais esse Alandes. Fala com cê, viu, velho. Ainda fica zoneando, mano, ó. É, o Charlie é zoneado. Fala com cê, viu, mano. É... Como é que falava? É... Estratégia. Em inglês, strategy. Ah, deixa eu ver. Em espanhol, estratégia. Vamos de Magneto... E Ciclope. Vamos lá. Vamos tomar o Tiki Blast até sai pela orelha. Vamos ver. Sem jogar porra nenhuma com o Magneto, mas tá bom. Tá valendo. Aí, aí. Aí, ó. Tá vendo? É assim que a gente joga com o Magneto. Olha lá, ó. Só nesse chute aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Aí funciona essa bosta, né? Ó. Só no chutinho, ó. Só no chutinho lá, ó. A Lanza vem com essa bagaça de combina aí, ó. A gente só fica no chutinho, fi. Ah, vai aí. Uma xoxó o quê, mano? Ah, vai aí. Vai. 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 Meu Deus. Vai. Nossa, é muito ruim Não sabe fazer nada com boneco Tá doido Que luta horrível essa Luta que não acontece em nada Pelo menos você sabe jogar com boneco mais ou menos Eu não sei jogar porra nenhuma com esse boneco Olha lá, eu tento fazer Meu Deus Eita porra, todas as raias até pra cima aqui Tá doido, velho Eita porra Eita porra Sem intenção Ah, vai só no chutinho mesmo, foda-se Ai morre no chip Maior chip da história Vamo lá, vamo lá Aqui vem o novo desafio Onde riu? Aqui nós jogamos de tempestade Ah não Não precisa fazer nada com essa mulher Vai adiantar nada Pula ali em cima Fazendo lá pra trás e soco Acabou a luta Caralho Ai 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 Toma Vai chegar no negócio na cara do caralho Ai 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 Errei Ai 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 Fui Ah, meu Deus. Essa porra desses golpes não sai direito, mano. Que raiva. Ah, vai manicard, o caralho, mano. É manicard, é o caralho. Toma no manicard aí, ó. Toma no manicard. Eita, trocou pra mim. Ah, bom. Tome, tome, tome. Menicard, o que eu tô fazendo aqui, gente? Toma. Toma aí, um raizinho de leve. Meu Deus do céu, velho. Você não saber jogar o jogo direito, meu amigo. Aqui vem o novo Challenger Wildlands. Ah, tá. Seria o computador. Achei que você já tinha escolhido direto. Levo o E. Não. Que estranho. Vamos só mais uma lutinha pra poder fechar? Vamos lá. Eita. Fera doida aí, mano. Caralho. Fale. Fale. Eita. Eita. Não. Ai, a boca. Eita. Não. Eita. O que que foi? Mãe. Vem cá. Vem cá, ferinha. Vem cá, ferinha. Vem cá. Tô indo, tô indo. Ai, tô indo. Meu Deus, porque o meu chariogo saiu, véi. Ai, rodei. Nossa, mano. Ainda pegou essa merda. Ainda pegou essa merda, mano. Ué, eu não tô conseguindo fazer meu super. Beleza, João. Obrigado, viu? Eu não consegui fazer meu super. Tudo bem. Ok, então. É isso aí, minha gente. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo neste momento esse videozinho aqui, jogando esse clássico que é o X-Men vs Street Fighter. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Dois.